Eu acho que é Pegasus, quarta de final, Pegasus, e no jogador ladrão, tem que tomar cuidado. Que surro do caralho. Olha aqui como é que é o que é. Não, olha aqui. Desculpa o lag pessoal, aqui, aqui, eu vou dizer, é por causa do programa, o programa que os erros, dá um lag do caralho, então, desculpem por isso. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL